Como fazer o manejo pré-parto de matrizes ovinas? Esse é o assunto da Dica Técnica com o extensionista da Emater, Luiz Inácio Jaques. Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de mais uma Dica Técnica da Emater. Vamos falar sobre o manejo pré-parto da matriz ovina, em especial a suplementação pré-parto das matrizes ovinas. Quando nós falamos e queremos uma boa produção de cordeiros, em boa porcentagem com cordeiros fortes ao nascer, que vai nos dar uma viabilidade maior e nós teremos grandes chances de ter boa produção não só em número de cordeiros, mas também em quilos, que serão os quilos de carne principalmente, nós temos que pensar em nascimento de cordeiros fortes, viáveis. A gestação da matriz ovina dura 150 dias. Nesses 150 dias nós temos, os primeiros 100 dias não são de grande exigência nutricional por parte da matriz, da futura mãe. Então é um período de menos exigência. Podemos até ter uma pequena perda de peso, se for o caso, no manejo. Porém, os 50 últimos dias da gestação ou o terço final são fundamentais. Nesse período se intensifica o crescimento fetal, seja aquele cordeiro que está se desenvolvendo no útero materno. Ele vai se intensificar o crescimento nesse último terço. Especialmente, dá para a gente dizer que no último mês de gestação, que são os últimos 30 dias, o cordeiro dobra de peso. Então, com isso, o que nós temos que pensar? Conforme o nosso manejo alimentar do rebanho, se nós estamos no inverno, por exemplo, e o rebanho está em campo nativo, essa pastagem nativa, no mês de julho, agosto, ela vai estar deficiente. Ela vai estar deficiente não só em proteína, como em energia. Então, nós temos que pensar, sim, numa suplementação, se o nosso rebanho está em campo nativo. Se nós tivermos uma suplementação já com um bom volumoso, como o aveio ou o azevenho, aí nós já melhoramos o aspecto, principalmente, da proteína, faltando alguma questão da energia. Então, nós temos que formular, conforme cada caso, o produtor tem que planejar o nascimento, a época de nascimento e, assim, planejar a futura suplementação alimentar. Para quê, pessoal? Para termos bons cordeiros, cordeiros fortes ao nascer. Então, por exemplo, se eu tiver uma pastagem de azevenho, no mês de agosto, eu vou estar suplementando, por exemplo, bem a proteína. Vai me faltar um pouco de energia. E aí, por exemplo, para dar um exemplo, uns 400 gramas de milho por cabeça, por dia, por matriz, no geral, já seria o suficiente. Nós estaríamos suplementando a proteína com azevenho, principalmente, e a energia, nesse caso, com o milho. Não esquecendo, pessoal, a importância do sal mineral, que a gente tem que estar sempre à disposição das matrizes. Então, essa suplementação é um manejo estratégico, pessoal. Ela vai nos permitir mais cordeiros viáveis, uma menor perda de cordeiros perinatais, que são aquelas mortes que acontecem próximo ao nascimento. Por quê? Porque os cordeiros vão nascer mais fortes. Principalmente mortes por frio. Até o cordeiro vai ser mais viável, vai estar menos suscetível até aos predadores. Então, com este manejo, pessoal, nós vamos ter uma melhor produção de cordeiros, que é o que a gente está falando, e uma melhor viabilidade no nosso rebanho ovino.